Olha a caneta brisando. Opa! Quem é vivo sempre aparece. E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu parceiro, eu toco aqui porque vocês são muito tops, galera. Galera, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu essa semana que não teve vídeo aqui no nosso canal. Rapidinho, 30 segundos, hein? Pode contar aí. O que aconteceu? Eu gravei um vídeo quarta-feira que teve atualização, né? Quarta para quinta-feira, certo? Mano, quando eu fui ver, o bagulho não gravou, brother. Não gravou. Fiquei aqui igual um retardado, brother. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no meu time. Vou mostrar aqui para vocês. Tiramos dois Legends monstro. Monstro demais. Eu vou até colocar aqui já, ó, na equipe. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Tiramos o Beckenbauer aqui. E também tiramos o Iniesta, mano. Para quem conhece meu canal, eu ainda não tinha o Iniesta. Então, no giro grátis, a gente tirou Iniesta e Beckenbauer. Então, são dois excelentes Legends aí. Nosso time está completando bem bacana aqui com os lendas aí, beleza, galera? Seguinte, galera. O que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês. Eu trabalhava à noite de madrugada, rapaziada. Eu entrava às 10 horas da noite e saia às 7 horas da manhã. O que vai acontecer agora? Mudou o meu horário, mano. Então, mudando o meu horário, isso vai ser muito bom. Porque a gente vai ter lives agora. Vai ter live direto. Mano, vai ter dois vídeos por dia. Galera, fiquem espertos aqui no nosso canal. Porque o meu plano é sortear um gift card por semana. E a cada dois meses, sortear um Xiaomi. Um celular da Xiaomi. Então, mano, inscreva-se aqui no nosso canal. Fique esperto aí no nosso canal. Por quê, galera? Vai ter um monte de novidade. Vou sortear camiseta, boné. Mano, estou correndo atrás de tudo isso. Galera, vai aparecer aqui do lado. Não sei onde vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer aqui do lado. Pra você ativar o sininho certo, rapaziada. Ativa o sininho certo. Tem a primeira opção em cima. Porque, mano... Eita, bati aqui no celular sem querer. Como que vai acontecer? Esses gift cards, eu vou sortear eles. Vai ser muito fácil, mano. O sorteio... Vai aparecer um código na tela. Toda vez que você estiver assistindo o meu vídeo, vai aparecer o código do gift card na tela. Então, mano, se você assistir o vídeo, eu não sei que tempo vai estar o código do gift card. Pode estar no final, pode estar no começo. Mas se você for o primeiro a assistir, já fica com o papel e a caneta na mão. Porque toda semana a gente vai sortear um gift card no valor de 50 reais, meu brother. Então, mano, ativa o sininho. Primeira opção. Porque quando eu lançar um vídeo aqui no nosso canal, você vai ser o primeiro aí a ser notificado. Lembrando que os vídeos vão ser meio-dia e aí 7 horas da noite. Beleza, meus parceiros? Então, tomo junto, toca aqui mais uma vez e é nóis. Galera, vamos lá, meus parceiros. Bom, a gente tem algumas novidades aqui, certo? De manhã cedo abri meu jogo e olha só, mano. Para o meu espanto, ganhamos aqui 500 MyClubs, né, mano? Mano, faz tanto tempo que eu não entro no jogo que nem sei que tá pegando mais nesse bagulho aqui, tá ligado? E é isso aí, galera. Ah, mano, é que minha bolsa tá lá na sala agora. Mas eu já comprei o primeiro gift card. Então, fica esperto que essa semana vai rolar já o primeiro gift card aí rolando na tela. O código vai aparecer na tela, galera. Então, você... Ó, a dica que eu dou pra você. Apareceu? Tira um print e já corre lá no teu jogo, já na Play Store e já coloca lá. Beleza? Então, você tem que ficar ligado até o final do vídeo. Nesse vídeo aqui não vai ter. Mas nos próximos já vai ter o código pra você tá ganhando aí um gift card de 50 reais. Tamo junto, meus parças. Então, vamos lá, meus amigos. Ah, lembrando que é um gift card por semana. Então, você tem que ficar atento aí a todos os vídeos. Às vezes pode ser um vídeo na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, fique esperto, mano. Beleza, meus amigos. Vamos lá. Estamos aqui no nosso lindo e querido Pez. Aproveitando aí que a gente já ganhou 500 MyClubs. Não vou precisar gastar as minhas MyClubs que eu comprei hoje. E vou em busca aqui do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Falta exatamente dois dias aí. Todo mundo que tirou esse Cristiano Ronaldo aqui, ele tá muito apelão, rapaziada. Demais. Tá muito apelão. E temos aqui o Fancorce, né, mano? Do campeonato inglês, se não me engano. É inglês, né? Muito legal. Temos aqui o Agüero. Esse Agüero aqui é apelão demais, galera. Eu tenho aquele outro lá. É top. E... Temos aqui também o Van Dijk. Monstro, né, mano? E deixa eu ver o que mais aqui, meus parceiros. E temos aqui da França, né? Da Liga da França aí. Temos o Mbappé apelão demais também. O que a gente vai fazer, galera? Eu vou dar dois giros aqui, ó. Eu vou dar dois giros aqui. E vai sobrar aí 300 MyClubs pra gente aproveitar aqui. Provavelmente eu vou rodar aqui no campeonato inglês. Porque o campeonato inglês me interessa mais por conta do Agüero. E também do Van Dijk. Eu não sei porque eu já tenho o Van Dijk, né, rapaziada? Mas temos ali o Colibali. Colibali? Que Colibali, cara? É o Kantê. Temos aqui o Kantê. E, mano... Acho que é só, né? Assim de bom, 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 é? Mas beleza, meus amigos. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Já comenta aí. Comenta também se vocês gostaram da novidade, né, galera? Agora a gente vai mudar de horário. Que bom, cara. Agora eu vou poder descansar tranquilo à noite. Vamos fazer lives nos finais de semana. Todos os finais de semana vai ter live, galera, à noite. Provavelmente às 11 horas da noite. Mano, muito legal. Me siga também no Instagram, Facebook aqui do lado, ó. Vamos lá, meus parças. Primeiro giro aqui em busca do Cristiano Ronaldo ou do Messi. O óculos da maldade já tá aqui. Beleza. Já tá tudo ok. Então vamos lá, meus parceiros. Comenta aí, galera, se você já conseguiu tirar o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Mano, se vir um dos dois aqui já tá ótimo. Eu fico muito feliz. Então vamos lá, meus parças. Não vou nem pentear hoje. Vou direto e reto pra gente já não perder tempo aqui, meus parceiros. Vamos lá, então. Que vim aí da Espanha ou da Itália. Se vim da Itália, eu fico muito feliz. Deixa eu ver se tem algum jogador prata aqui. Não. Todo jogador bola preta. Vamos lá, meus parças. Vamos lá. Primeiro giro. Se vim da Espanha. Ou... Ai, ai, ai. Da Espanha. Hum. Hum. O óculos da maldade voltou, meu parça. O óculos da maldade voltou, meus amigos. O Negrete é mito demais, galera. Vamos bater dois mil likes nesse vídeo porque a gente merece. Bom, o primeiro já veio, hein, galera. O primeiro já veio. Lionel Messi, monstro demais. Mano, tiramos o melhor. Ah, que gostoso. É muito bom. É muito bom. Agora que... Mano, se vim o Cristiano Ronaldo, meus amigos. Aí... Meus amigos. Vamos lá. Que venha da Itália. Último giro. Já tô feliz demais. Eu não vou comemorar muito, rapaziada, porque minha esposa tá aqui em casa. Então ela vai parecer acostumado, maluco, né? Mais do que eu já sou. Último giro. Aqui. E vamos lá. Vem que vem, neném. Que venha da Itália agora, hein. Venha da Itália. Vamos. O que aconteceu? O que aconteceu, mano? O que aconteceu, meu brother? Não acredito. A tela ficou preta. O que aconteceu? Caraca, meu brother. O jogo desligou do nada, meu parceiro. Do nada, mano. Do nada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver se girou. Eu acho que sim, galera. Girou. E eu não sei quem que eu tirei. Não sei quem que eu tirei, galera. Na moral. Vamos lá ver. Cara, não acredito, mano. Não acredito. Cara, o jogo fechou, meu parça. Cê é louco, mano. Vamos ver quem que a gente tirou. Ai, ai, ai. Olha lá, hein, galera. Ó, vou clicar. Vamos ver. Cristiano Ronaldo vai vir agora. Mano, deu um giro. Girou. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. É, tá bom. Quem que veio, mano? Calma aí. Ah, mano. Não acredito. Veio o Benzema. Veio o Benzema, galera. Olha ele aqui, ó. 95. Ah, mano. Sério mesmo, mano? Caramba, brother. Fechou o jogo do nada, meu parça. Do nada o jogo fechou, mano. Mas beleza. Não tem problema. Tá show demais. Veio o Benzema. Caramba, eu tenho uma sorte pra tirar o Benzema também. Toda vez tiro o Benzema, mano. Beleza, meus amigos. Mano, o jogo fechou do nada, meu parça. Vamos lá, então. Vamos dar um giro aqui, então. Nesse daqui da... Da Inglaterra. Se vir um agueiro, eu fico muito feliz. Porque esse agueiro aqui é apelão demais, meus parceiros. Vamos lá, então. Vamos dar um giro aqui. E vamos lá. Mano, tomaria que não feche agora de novo, né? O jogo, né, mano? Fechou do nada o jogo, meu parça. Do nada o jogo fechou, mano. Vamos ver. Vamos ver quem que vai vir. Chuteirinho azul. Hum... Ah, mano. Vou até pular isso aqui, mano. Sai fora. Sai fora, velho. Sai fora. É o volante. Heise, heise. Sei lá quem que é esse cara aqui. É um dos piorzinhos. É um dos piorzinhos. Já sei que é um dos pior. Olha lá. Se não for o pior, né? Aí, ó. O volante. Oh, meu Deus. Eu quero o agueiro. Oh, meu Deus. Caramba, meu parça. Vamos lá. Mais um giro. Mais um giro aqui, meus amigos. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá. Venha. 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 Será que o Negrete vai imitar atirar o agueiro? Será que o Negrete vai imitar o Van Dyke, né? Ah, não. Não, não, não. Para com isso, brother. Não, para com isso. Agora a camisa 10. Quem que é a camisa 10? Pelo amor de Deus, mano. Está de sacanagem com o Pai Negrete, mano. É. Tá bom. É um ponto à esquerda aí que tem uma familiaridade top, né? Olha só. Olha só a familiaridade. Mano, como é que ele joga com esse cara aqui, Konami? Está de sacanagem comigo, velho? Está de sacanagem comigo, mano? Sério mesmo? Orra, Konami. Está de sacanagem, viu? Beleza. Tranquilo. Agora, não sei se eu dou o último giro aqui. Deixa eu ver. A gente tirou... Está certo. Acho que ele é um quarto melhor aqui. É. Último giro. Agora, não sei, galera. Se eu vou em busca do Mbappé. Ou... Será que eu vou em busca do Mbappé, mano? Mbappé é apelãozinho, né, galera? Dribble em 95. Velocidade já está monstra, né? 99. Será que eu vou em busca do Mbappé, galera? Eu acho que eu vou em busca do Mbappé. Por quê, galera? Eu já tenho o Van Dijk e eu também já tenho... É... O Agüero, mano. Então, eu vou em busca do Mbappé. Vambora. Vem busca do Mbappé aqui. A chance de a gente tirar um jogador bosta aqui é muito grande, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Último zero aqui. Para a gente tentar tirar o Mbappé. Vamos lá, galera. Vamos, meus amigos. Vamos, meus amigos. Vem, Tartaruga Ninja. Vem, Tartaruga Ninja. Vem para a minha direita. Eita, esquerda, mano do céu. Eu estava estranhando, galera. A Konami me dá já o Messi, mano. Eu estava estranhando. Eu estava sentindo que ia vir esse cara. Juro para vocês. Eu estava sentindo que ia vir esse cara, velho. Olha só. Que bacana, né, Konami? Olha só. Que bacana. Mano, você me deu o pior. Está certo. Eu estava estranhando você me dar o Messi, mano. Estava estranhando. É brincadeira, viu, velho. Vamos ver aqui o nosso time, galera. Eu estava estranhando a Konami me dar o Messi. Eu estava estranhando. Não é à toa. Me deu três bosta. Dá vontade de vender esses três merda aqui, galera. Esses três merda aqui. Dá vontade de vender essas três bosta aqui. Tirando o Benzema, que é bonzinho. Esse zagueiro aqui que eu vou vender. Esse volante aqui também que veio no último vídeo. Um lixo. Pepe, um lixo. Lateral direito aqui que vai. Beleza, mano. Olha só. O que é isso aqui, mano? Fala para mim. O que é isso aqui, velho? Meu Deus. Dois toliços. Tiramos o Pirro, né? Pelo menos tiramos o Pirro aqui. Legends, né, mano? Bom demais. Beleza, meus amigos. É isso aí. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês tiraram. O óculos da maldade. Está bem. Tiramos o Messi. É um dos melhores aí. Queria ter tirado o Cristiano Ronaldo, que chega a 102. Mas não foi dessa vez. E galera, não esqueça que eu tenho vídeo aqui no nosso canal. Dois vídeos por dia, tá? Então, fica esperto aí. Ativa o sininho para você não perder os gift cards. E também o celular da Xiaomi. Eu estou vendo ainda com nossos patrocinadores. Se vai ser um Xiaomi Note 8 Pro ou Mi 9T. Então, relaxa aí que essa semana vai ter novidades no nosso canal. Tamo junto, nós parça. Então é nóis. Toca aqui. Não esqueça de deixar os dois mil likes aqui no nosso canal. Se for novo, se inscreva. Ativa o sininho para você ficar atento aí. O gift card, hein, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Legenda Adriana Zanotto